Nós estamos iniciando uma obra aqui, juntamente com a rotatória, né? De uma mudança de rede, de uma troca de rede, que vai beneficiar toda essa parte alta da cidade. Neném Tonico 1, Neném Tonico 2, Santa Clara 1, Santa Clara 2, que tem uma deficiência na pressão da água. Então nós estamos iniciando essa troca de rede aqui agora, que ela vai sair aqui do Curumim, da frente do Curumim, e vai até mais ou menos, para o cidadão ter uma noção aí, em frente ao depósito do Fabiano. Então toda essa extensão é mais ou menos em torno de 900 a 1.000 metros de rede, que nós vamos trocar aqui agora. E nós estamos iniciando essa obra agora. Certo, e quanto tempo mais ou menos? Essa obra está prevista para em torno de um mês, para a gente finalizar ela totalmente, colocando registro, fazendo todo o processo de prevenção, por exemplo, de um futuro rompimento. Aí nós já temos registro certo para fechar, para amenizar a falta d'água para esses bairros também. E durante esse período, Eduardo, os bairros serão comprometidos? Ficaram algum tempo sem água? Não, não. Nesse caso agora, foi uma sondagem que nós fomos fazer, que agora rompeu uma rede de 60, nós já estamos consertando em torno aí de uma hora, no máximo duas horas, já está reestabelecido o fornecimento de água. E com a troca da rede, só no dia mesmo da conexão, que irá ficar aí em torno de duas a três horas sem água, somente para fazer a conexão. E depois aí o problema está resolvido. Certo. E durante esse tempo aqui que está em obras, qual que é a sua orientação para a população e para os motoristas que irão passar aqui? Que será uma dupla obra, né? A rotatória e também aqui a troca de rede. Exatamente. Como a troca de rede inicia justamente aqui, onde vai ser construída a rotatória, nós pedimos ao cidadão piuiense que tomasse cuidado agora, né? Muito mais, redobrasse o cuidado nessa região aqui, apesar de estar sinalizada, né? Tudo dentro do padrão aqui para realmente prevenir futuros acidentes, mas que tomasse um cuidado maior nessa região aqui, quando passar e circular por aqui.